Jogatão, 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 Jogatão Jogatão, Jogatão, Jogatão Os bigotes de garanhão, os bigotes dedit de capa gesso Cabe que a tropa é foda novinha, tô enlouquece Você olha pros piverdes que tá toda molhadinha Quando você reparou tá toda suada calcinha Foi na polelau, coitinha toda você Esquecia de jeito profundo, que vontade de brincadeira Olha só, bem canalvinha O barulho tá todo, squash e pina o corretão Putarinha e sucessagem na igreja é uma beleza A chapéus em vermelho adora a maçapadeza É o bondido louco pau Putarinha e sucessagem na igreja é uma beleza A chapéus em vermelho adora a maçapadeza Vou na via da igreja, a da esperita e deixa até Vou te comer, vou te comer, vou te que vou te comer Vou te comer, vou te que vou te comer Vou te comer Vou te comer Pode dê ba luaço da igrejinha Que dê tabulaço da igrejinha Que dê dê ba luaço da igrejinha